Para, vai puxar, vai puxar Aaaaaaah Levanta, meu amor Música Música Faz de novo, Bettina Música Faz de novo Música 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 Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. O que é que é que é que é que é? Por que ele sai se empurrando? Arthur, você não está com medo? Mas é muito mal, Arthur. O que é que ele está com a palestra? A palestra de Zinhônia! Dá tchau pro trem, dá tchau Tchau O gorila, o gorila Tchau Tina, olha aqui a cobra da Tina Tina, olha aqui 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 Tina, olha aqui